Em 1988, um filme peculiar chegou aos cinemas e fez a galera ter medo de, literalmente, qualquer coisa gosmenta. A Bolha Assassina se tornou um clássico cult e acompanhou a juventude de quem cresceu assistindo cinema em casa, no SBT, durante os anos 90. E assim, gente, real e sobrenatural, tá? Reassistindo aqui, pra trazer pra vocês, nesse mês de outubro de Halloween, que eu amo, finalmente chegou. Inclusive, esse mês, só filme de terror aqui, hein? Não assiste comigo. Filme de terror e de bruxa. Além, é claro, dos nossos quadros queridos, que todo mundo sabe que sempre vai ter, né? E tal, os Castelo Rá-Tim-Bum, o Teatro dos Contos de Fada, que tá acabando, né? Como é que é isso? Mas esses vão estar fora da temática. O restante vai ser sempre nessa coisa de bruxa e Halloween. Voltando, reassistindo o filme pra trazer pra vocês, eu fiquei me perguntando como é que pode que esse filme era passado durante a tarde, impunemente. O filme é pura carnificina. É muito aterrorizante pra uma criança assistir isso aqui. E eu me jogava nesse filme com 6 anos de idade. Tipo, eu me lembro do medo que eu ficava depois que ele acabava. E quando eu fui reassistir, eu pensei, ai, deixa eu ir lá, dar muita risada desses medos bobos que eu tinha. E eu reassisti pensando, misericórdia, tô com medo de novo. Há 30 anos depois, eu tô com medo de novo. Então assim... Pica lá em chuva! Vocês vão entender do que eu tô falando. Se ajeita aí e assiste comigo, a bolha assassina. E pra quem talvez não sabia, esse é um remake de um clássico de 1958. Ambos os filmes compartilharam a mesma premissa básica, mas na versão de 1988, além de contar com efeitos especiais muito mais avançados, tem a origem da bolha assassina anunciada. Ou seja, ela veio do espaço. Coisa que o de 58 não fez. A origem da bolha não é explorado. Outra coisa que eu reparei também, eu não cheguei a assistir inteiro do 58, mas eu vi alguns trechos. E a própria bolha me chamou muita atenção. Já que a de 1958, ela parece muito gostosa, gente. Ela parece uma gelatina de morango. Parece uma bala fine. Ai, que delícia! Agora essa de 1988, nossa senhora. Coisa mais horrível do mundo. Horrível. Horroroso. E bora entender, porque pra quem não conhece, imaginar uma bolha assassina não deve ser fácil. Como assim uma bolha assassina? É, mas o filme entrega, gente. Bora que vocês vão ver só. E o filme começa com uma panorâmica do espaço, já mostrando pra gente que é a origem da onde vem, né? A coisa, o grande terror do filme, o grande assassino do filme. E vai aproximando até que mostra uma pequena cidadezinha, que é onde se passará toda a história, que está completamente vazia, ruas vazias. Parece até uma coisa meio pós-apocalíptica, né? Parece uma cidade fantasma. Mas não. O que acontece é que absolutamente todos os moradores da cidade estão assistindo um jogo de futebol americano que está acontecendo ali do lado. E nesse jogo de futebol americano, a gente conhece o Paul e a Maggie, que é o casal azarado do filme. Além de que, do outro lado dessa cidade, está o Brian, que é o personagem central aí do filme, que é o bad boy, né? A gente já vê pelo estilão dele. Esse cabelo, essa jaqueta de couro, essas calçadinhas, isso aí é clássico do bad boy de filmes, porque eu sempre fui louco, tá, gente? Quando eu era pequena, assim, mais novo. Não vou falar pequeno, mas mais novo. Eu sempre fui apaixonado por homens de jaqueta de couro. Eu tinha um negócio, tinha um menino... Ah, não. Nada a ver. Nada a ver comentar. Mas tinha um menino na escola, que às vezes, quando eu estava voltando da escola, ele estava indo, porque ele era um pouco mais velho. Ele ia de jaqueta de couro. E eu era completamente apaixonado por... Ai, que loucura. Uma coitada. Mas, enfim... Embarar! Naquela mesma noite, enquanto tem um mendigo que está amassando umas latinhas, nós vemos a cratera cair na terra. E, assim, por ser um filme dos anos 80, eu sei que esse filme foi remasterizado digitalmente. Então, acho que eles devem ter dado uma consertada nos efeitos visuais. Eu achei boa até essa cratera, sabe? Não achei ela ruim, não. O jeito que ela explode é clássico dos anos 80, né? Porque, às vezes, ela explodir em chamas. Ela explode com umas fagulhas, assim, né? Uns flares, assim. Eu não sei como é o nome daquilo. Tipo, é aquela explosão clássica de cinema dos anos 80. Tudo explodia desse jeito. Mas, ainda assim, é bom. O cara, esse mendigo, ele se aproxima. Ele vai ver, né? Que cratera é essa. Ele pega um pedaço de pau e começa mexendo uma gosma que tem ali. Que a gosma parece que estava se mexendo, sabe? Ele pega essa gosma com o pau, gente. E, em dado momento, essa gosma simplesmente avança no braço dele. E eu tenho essa memória de quando era pequeno de ficar muito assustado com ela dando essa... essa inguinada no braço dele. E aí, a gente tem uma transição muito legal, porque aí mostra um garoto, irmão da protagonista, que está chupando uma gelatina. Então, cata só essa transição que boa. Para! Ela é boa porque ela demonstra o que foi que aconteceu. Imediatamente, a gente imagina que essa gosma comeu a mão do cara. Chugou. Chugó. A mistura de chupou com sugou. Chupou. Chugou. Sugou a mão do cara. Inclusive, grava, tá? Esses moleques aí, esses pirralhos, como eles falavam nos anos 80. Grava esses pirralhos, porque eles vão dar trabalho no final do filme, é babado. Bom, e não longe dali do local que o mendigo estava, está o Brian consertando a moto dele. Tá mó clima de terror, isso eu gosto. Filme de terror dos anos 80, ele se propunha a ser meio creepy, assustador, quase que o tempo todo. Então, tipo, não tá acontecendo nada. Mas tá um clima esquisito. O mendigo surge com a gosma na mão e a gente vê que ela tá devorando a mão dele, que ela tá dissolvendo a mão dele. Ele tenta cortar a mão com uma machadinha, que eu acho que eu vou censurar, porque eu acho que vai ficar pesada a imagem. E a gosma, simplesmente, ela avança pro braço dele. Tipo, você não vai cortar, você não vai cortar, você não vai tirar membro nenhum, porque eu não vou deixar. Vai não, amor. Ou seja, a gosma tá... A gente já sabia que a gosma tava viva, né? Mas ela é inteligente. Esse mendigo sai correndo, ele assusta primeiro o Brian, né? Ele aparece só pra assustar o Brian. E sai correndo. Ele acaba sendo atropelado pelo Pão e pela Maggie, que é o casal azarado lá que eu comentei no começo do filme. O Pão e a Maggie, muitos solícitos, pegam esse mendigo pra levar pro hospital e falam pro Brian que ele vai ter que vir junto. Porque qualquer coisa, ele vai ter que explicar que realmente o mendigo entrou na frente do carro. E por isso que eles atropelaram, porque, tipo, não foi culpa deles. Beleza, eles vão pro hospital e o mendigo é atendido. Daquele jeito, mas ele é atendido. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu queria comentar, é que esses filmes, eles têm sempre essa mania de colocar o bad boy e o mocinho do filme entre a garota da escola. Tipo, aí ela tem que decidir se ela vai ter uma vida toda certinha com o capitão do time de futebol ou se ela vai ter uma vida muito louca, vai se jogar e viver de verdade com o bad boy. É claro que, no final das contas, ela sempre fica com o bad boy. E eu fico... eu fiquei... eu fiquei... Bom, aí começa o terror, de fato. O terror, assim, o filme, ele já tem um clima de terror até o momento. Mas aí começa o terror visual. Por quê? A Maggie e o Paul estão ali na sala e tal. E aí o Paul fala assim, você quer um refrigerante? Ela fala, eu quero e tal. Aí ele vai lá pegar um refrigerante pra ela. Só que aí ele vê que o mendigo tá se revirando lá na maca sozinho e não tem ninguém no hospital. Porque é cidade pequena, né, gente? E ele chega pra ver se o mendigo tá bem. O mendigo vira pra ele, gente, com o olho branco e um bagulho querendo sair do pescoço dele. A gente percebe que tem algo por dentro da pele dele. Comendo ele por dentro. O Paul fica desesperado, vai pro médico e fala, vem ver, pelo amor de Deus, o cara tá passando mal. Ele tá muito mal. Mal, muito mal, muito mal. Agora, né, tipo, ele no olho dele tá branco. O médico vem dar uma olhadinha quando ele descobre o cara. A bolha assassina comeu a metade inteira do cara. Tipo, não tem mais nada ali. Primeiro eu tenho que comentar esse clima de terror do hospital. Porque, assim, uma coisa que eu amo dos filmes de terror também dos anos 80. É que eles se propunham a ser um filme de terror em todos os ambientes. Então, por exemplo, esse hospital. Ao invés de ser um hospital super iluminado, com várias luzes e tal. Não! É um hospital super esquisito. Escuro. Várias sombras, sabe? A sala do doutor é assustadora. Porque eles são iluminados apenas pra essa luminária que fica em cima da mesa do doutor. Então, tipo, que isso? Que coisa horrível. Depois, a maquiagem desse filme, gente. Eu já vou comentar agora a maquiagem, mas eu vou elogiar a maquiagem desse filme várias vezes. E ela foi muito bem feita pra época. Tipo, os efeitos especiais, esses efeitos práticos do que já tá dissolvido pela bolha. Vocês vão ver a bolha comendo uma pessoa. É impressionante. É impressionante o detalhamento. É impressionante o cuidado que eles tiveram pra fazer o negócio ficar nojento. Ah, que nojo. Porque é nojento aos olhos. Assim, quando a gente assiste, não tem como você não assistir e fazer... Ai, que esquisito. Porque, tipo... Bom, vocês vão ver só do que eu tô falando. O Paul corre pra uma das salas ali e pega o telefone pra ligar pro xerife pra vir dar uma olhada. Porque tá acontecendo alguma coisa, pô. Roubar a metade do corpo de um cara aqui, entendeu? Tipo, tem alguma coisa errada. E a gente vê a criação da tensão do suspense nesses filmes também. É incrível, porque a gente vê a porta fechando e a bolha subindo a parede atrás dele. E quando a gente se dá conta, a bolha se joga em cima dele pra comer ele. A cena é tensa. Porque, assim, ó... Ela é gráfica, ela é esquisita, ela é sensorial, ela é nojenta. Tudo ao mesmo tempo. A Maggie entra na sala e ele tá sendo consumido. E ele pede por ajuda pra ela. E você vê a bolha comendo, sovendo, assim, a cara dele. É uma cena... É muito boa. Aí, ela pega o braço dele, ela puxa. O braço dele simplesmente solta do corpo. Porque, tipo, ácido mesmo, assim. Tipo, é isso. É a saliva da bolha assassina. Só com essas... Algumas ceninhas que a gente já viu, né? Só desse mendigo e desse menino. Acabou, tá? Aqui, pra mim, já tava garantido, assim, um mês de trauma. Trauma de medo da bolha. Medo de olhar no chão e a bolha tá... Porque era esse o medo que eu tinha, tá? Quando eu era pequeno, o meu medo era olhar pro chão e ver a bolha. Porque vocês vão ver ela andando. O medo era ver ela andando e pôr um negócio esquisito ali. Aí, vem uma cena que é o maior clichê desses filmes... Não é Slash, né? Eu ia falar Slash. Desses filmes de terror dos anos 80. Anos 70, 80 e 90. Que é sempre ter aquele casal tesudo, né? Aquele casal cheio de tesão. Que tá muito louco, não tá se aguentando. E nesse caso aqui, são dois amigos do Paul, que tá no carro. Até um pouco distante do hospital. E em dado momento, ele fala bem assim. Ah, eu vou preparar mais um drink pra você. Ele sai do carro pra preparar um drink pra menina que ele tá pegando um drink completamente alcoólico. Pra poder deixar ela muito doida, né? Pra poder fazer aquilo lá com ela. E a gente vê a bolha se aproximando do carro e entrando no carro. E a gente fica tenso, né? Como eu falei pra você, o diretor, ele sabe criar essa tensão. Pra gente ir ficando meio... Ai, meu Deus, que hora que isso vai acontecer, sabe? E como a bolha... E isso eu acho incrível. A bolha, ela não é barulhenta. Ela não faz um... Não faz nada. Ela simplesmente pá. Como é que pode a gente ficar com medo de uma moeba, velho? É muito... Olha, gente. Tem que ser, viu? Não sei por que não tem um remake da bolha assassina hoje em dia. Seria... Seria incabível. Mas se fizessem bem feito, ia ser incrível. É que não iam fazer bem feito, né? Hoje em dia, os remakes é... Nossa Senhora. É uma merda só. Bom, ele entra no carro. E aí, ele começa com uma desculpinha que tá muito quente. E ele percebe que a menina parece que ela dormiu. Pra ele, ela dormiu. Ele começa a abrir, simplesmente, a blusa dela. Pra poder ver melhor o peito dela. Sim, hoje isso é est... Mas nos anos 80, por incrível que pareça, isso era tipo coisa de homem. Ai, coisa de moleque, né? Como eles estão na escola, né? Meio que ensino médio. Porque a gente olha pra cara dele e fala assim, você é um homem. Você trabalhar na secretaria da escola, então, né? Não é possível. Mas não. Ele era tipo pra ser um adolescente. Ah, 16, 17 anos. Então, ele é meio louca e ele tá enfiando a mão nos peitos da menina. Um absurdo, tá? Mas, simplesmente, quando ele enfia mesmo, de fato, que ele vai pegar, a bolha se mostra. Ela laça ele, porque ela é babadeira, ela joga um... Quando a menina vira a cara, a cara dela murcha e a cara dela começa a entrar. Isso aqui ficou meio cringe, ficou meio feio. Mas é pra demonstrar que a bolha, ela consumiu a menina por dentro. Ou seja, ela comeu os olhos, o cérebro, o esqueleto da menina, comeu ela por dentro e deixou só a carcaça. Ali só tem a carcaça da menina. É cringe, é cringe. Mas ainda é assustador. Eu acho que ainda é efetivo. Ainda é uma cena que a gente fica... Meu Deus do céu! E ali, ela mata o amigo do Paul. E isso também é outra coisa boa desses filmes dos anos 80. É muita morte. Que hoje em dia, o pessoal dá uma segurada, né? Quando vai fazer esses filmes assim, que tem morte e tal, eles dão uma segurada. Não mata muita gente, né? Mata um, aí matou... Porque eles meio que tem essa preocupação de fazer a gente se importar com os personagens. Mas nesse caso aqui da bolha assassina, eu não sei, posso estar passando um pano. Porque eu realmente gostei do filme, gostei de rever. Ele faz com que a gente crie um lacinho. Por mais rápido que seja, os diálogos são escritos de uma maneira tão interessante, que imediatamente você se afeiçoa com esse safadão. Você se afeiçoa com o casal azarado. O único que não conseguiu fazer o filme afeiçoar muito é o Brian, que é o principal. Mas não vai acontecer nada com ele, né? Então, de qualquer forma, é muito legal ver a bolha atacar o cara dentro do carro. Bom, a bolha assassina sai ali do carro satisfeitíssima, com o almocinho, né? O tiragosto que ela acabou de comer ali no carro. E entra nos esgotos da cidade. E aí a gente descobre que o Brian, o bad boy, está preso. Simplesmente porque ele estava no local do crime, que foi o local lá do hospital. Que, por incrível que pareça, as pessoas ainda não entenderam que é uma bolha assassina que está matando as pessoas, tá? Eles acham que ele sumiu com o corpo do Paul, porque a bolha conseguiu consumir tudo. Tipo assim, comeu até o tecido da roupa do moleque, ela comeu. E sumiu com a metade do corpo do mendigo. É isso. Mas não é nada, gente. O lance aqui é que eles não suportam o bad boy mesmo. Ele é muito, é, o bonzão. E aí eles não suportam, porque os tiras não gostam desse estilinho, né, nos filmes. Ele é solto, porque não tem nada realmente concreto contra ele. E a Maggie alcança, ele tenta conversar com ele e falar bem assim, eu sei o que aconteceu porque eu vi, eu vi o que aconteceu com o Paul. E ele também já tinha visto a bolha comer a mão do cara. Então os dois podiam ali juntar as informações e tentar entender o que está acontecendo. Só que aí ele não quer falar com ela, porque ele é o bad boy. E ela é a mocinha da escola, é a líder de torcida certinha. E os dois não podem ficar juntos, sabe? Vai tomar no meio do seu... E aí, tipo, é aquilo que eu falei. Desde sempre, o cinema fazendo essa linhagem de Ai, não, nós dois não damos juntos e tal. No final das contas, eles acabam entrando lá, eles se resolvem entrando para comer um sanduíche e conversar a respeito do que está acontecendo, porque eles viram a bolha assassina. Então, tipo, a gente precisa dar um jeito de caçar e entender o que era aquilo. Aí se seguem o que, para mim, eu acho que são as duas mortes mais memoráveis desse filme. Que é, primeiro, a do cozinheiro. Porque eles estão lá na cozinha, né? Mostram uma cena deles na cozinha, o cozinheiro está lavando as coisas. E aí a mulher fala assim, ai, está entupida, que ela tenta desentupir. Ela fala, não, vai lá que eu tenho que desentupir. Ele faz força, mas não sai. Ele enfia a mão no ralo da pia. Quando ele tira, tem umas gosmas assim. Eu amo, eu amo essa direção que o diretor dá aqui nessa cena. Porque a criação da expectativa do que é que vai acontecer é muito legal. Assim, a gente já sabe que o que está dentro do ralo é a bolha assassina. Porque a gente viu ela entrando no esgoto. Então, a gente fala assim, ela vai voar por cima da água? Aí não voa. Ela vai pegar a mão dele e vai puxar lá para baixo? A gente não vai ver? Não. Na hora que eu, né, reassistindo, eu pensei. Se for isso, vai ser meio chato, porque a gente não vai ver. Não, ele tira. Quando ele tira, a água desce. E aí a bolha assassina cata a cara dele. E aí é aquele susto, né? Aquele... Gente, simplesmente, a bolha assassina puxa o cara. E aí a dona do estabelecimento entra, grita, eles vêm. Todos eles vêm. Ela enfia o cara. Ela consegue quebrar a cabeça do cara e o corpo. E enfiar ele no ralo da pia. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu? É tipo, é muito icônico. Ele entrando no ralo da pia. Aí começa, né, a sangueira, a tal. Ela põe o corpo do cara inteirinho no ralo da pia. Simplesmente, gente. Ele passa dentro do cano. A gente fica naquela tensão, né? A bolha, do nada, sai da pia e vai para o teto. E é muito bem feito. Gente, olha, anos 80. Mas parabéns para a produção da bolha assassina. Teve um budget até que ok para se produzir esse filme. Mas eles tinham que se virar, porque hoje, obviamente, que tudo isso seria feito no CGI. Nesse tempo, não tinha CGI. Então, eles tinham que filmar, de fato. Eles filmaram... Nossa, é muito bom a bolha indo no teto, assim. Eu adoro a sensação daquilo. Bom, o casal corre, entra no freezer. A bolha vai atrás deles no freezer. Só que quando ela se enfia debaixo da porta, que ela percebe o frio, ela sai. Ali, a gente já fica, opa, tem alguma coisa aí. A dona do estabelecimento sai e vai numa cabine telefônica. Porque, gente, antigamente, quando você queria ligar para alguém, normalmente, ou você tinha um telefone no espaço que você trabalhava, ou na sua casa, ou tinha cabines telefônicas. E aí, você tinha que ir numa cabine telefônica para fazer uma ligação. Aqui no Brasil, era orelhão. Era desse jeito, tá? Para ligar um para o outro. A comunicação era complicada, assim, nos 80 e 90. Ela entra nessa cabine, quando a gente vê, a bolha assassina está cobrindo a cabine. Ela liga para a polícia e fala, eu quero falar com o xerife. Gritando, porque, né? Ela começou a ver a bolha assim. A mulher fala, o xerife saiu, ele foi na lanchonete. Nisso, a gente vê o xerife passando no meio da bolha, assim, ó. Olhando para a cara dela, olá, tudo bem? Bom, simplesmente, a bolha assassina faz pressão nessa cabine, explode os vidros e pega essa mulher assim, né? Muito legal. Para mim, é as duas melhores mortes do filme, assim, as mais icônicas para mim. Tem a do menino que ela se joga em cima dele, que é a capa do filme, aquilo. Mas, ela é legal. Ela é assustadora. Mas, eu acho essas duas muito boas, assim, muito agoniantes. Eu só fiquei com esse sentimento de que eu acho que tinha uma cena onde a bolha matava o xerife. Não sei, porque eu pesquisei, mas não tem nenhuma curiosidade falando a respeito disso. Mas, eu acho que deve ter uma cena excluída aí, porque a gente não viu ele matando o xerife. E eu quero ver a bolha matando todo mundo. Entendo que eres muito exigente, porque... Mas, não tem o xerife. O padre da cidade vê a bolha assassina se mexendo e ele começa já, imediatamente, a achar que é o apocalipse, que é um sinal divino, é um sinal de Deus que tá mandando, que o mundo tá acabando e tal. Ele entra dentro do estabelecimento da lanchonete, percebe que foi ali que a bolha assassina fez, né? As maldades dela. Que ela é maldade. Ela saiu pra fazer maldade. E no freezer, ele encontra, tipo, uns cristalzinhos, assim, né? Vermelhos. Ele pega esses cristalzinhos, põe dentro do pote e sai fora. Guardem essa informação. O casal improvável vai pra floresta, aonde caiu o meteoro, pra eles entenderem, né? O que foi que aconteceu. Quando eles chegam lá, aquele pessoal de risco biológico, com aquelas roupas brancas, tá tudo lá. E aí, eles explicam que eles sabem o que foi que aconteceu. Que mandaram eles pra lá pra examinar, porque tem aquela coisa de, né? Uma coisa que veio do espaço, pode ser que ela tenha alguma doença, algum negócio. Tem que deixar a cidade, basicamente, de quarentena. E é basicamente isso que eles estão fazendo, tá, gente? Eles estão deixando a cidade toda de quarentena. Todos reunidos em um mesmo lugar. E é pra lá que eles estão mandando a Maggie e o Brian. Só que o Brian, ele dá um jeito de fugir do furgão que tá indo pra lá. A Maggie fica. Porque ele não gosta, ele não gosta desse negócio de ficar preso. Ele não gosta de ninguém querendo controlar ele. Já a Maggie, ela quer ir pra lá, porque ela quer encontrar a família dela. E ela tem certeza que lá, ela vai encontrar o pai, a mãe e o irmão dela. Aquele menino que chupou a gelatina, né? Cês lembram? Beleza. Quando a Maggie chega, ela encontra os pais dela e pergunta Cadê meu irmão? E aí eles falam bem assim O seu irmão tava com um amiguinho deles, que é filho de uma doida lá. A doida aparece e fala bem assim Não, mas o meu filho falou que tava com o seu filho. Aí a mãe já fala Putz, eles foram pro cinema. E realmente eles estão no cinema. O que me pega é que, tipo, a cidade inteira tá sendo colocada em quarentena. Mas o cinema tá funcionando e tem um monte de gente lá assistindo o filme, tá? Não deveria ser geral? Tudo bem, tá aí um furo, né? Mas tudo bem, porque a gente passa por cima desse furo. Porque o filme é bom e tá divertido, não tá? Eu gostei muito da bolha assassina. Bom, o cara que tá passando o filme, ele percebe que tá muito calor. Não, tá entrando ar por esse ar-condicionado. Ele chama o gerente, o gerente fala Vou dar uma olhada. Ele tira o negócio do ar-condicionado e enfia a cabeça pra ver o que tá acontecendo. O que tá obstruindo. É óbvio que a bolha assassina, né? É uma imagem em primeira pessoa da bolha indo nele. É muito boa a imagem. A gente não vê, de fato, acontecendo o ataque. Mas quando o gerente chega pra dar uma olhadinha, né? Na sala, dar uma olhadinha no duto de oxigênio. Ele olha pra cima e a bolha tá consumindo o cara. E assim, cada vez que ela consome alguém, ela vai ficando maior. Então ela vai ganhando tecido. Ela come, né? Matéria orgânica e vai ficando maior. Ela ataca o gerente. E assim, a maquiagem também desse cara, olhando assim, tal, derretendo. Por incrível que pareça, parece um bonecão. Mas é uma maquiagem feita mesmo no ator, sabe? Da cara dele desfigurando e tal. Muito bom. A bolha ataca simplesmente a sala de cinema. Ela sai e ela tá no teto da sala. É muito boa a cena, porque o pessoal percebe. Sai correndo. E aí tem o estrobo pra poder dar, né? Aquela segurada na nitidez da bolha assassina. Porque, né? Porque os efeitos visuais de milhões. Mas, né? Vamos dar uma segurada, né? Pro pessoal não conseguir ver direito, direito, direito. Ainda assim, a cena é muito boa pra mim. É muito icônico. A bolha gigantesca no meio do cinema. Das poltronas e tal. A Maggie chega, consegue tirar o irmão dela e o melhor amiguinho dali, de dentro. Sai correndo e eles entram no esgoto. Conseguem fugir da bolha assassina no esgoto. E aí o plot do filme. O chefe de operações lá, do pessoal do risco biológico. Ele tá conversando com o cara. E o Brian, que ficou desconfiado, volta e acaba ouvindo a conversa deles. E aí ele fala a respeito do experimento, né? Porque a bolha assassina, na verdade, ela não é um ser alienígena. Ela foi um experimento criado pelos cientistas aqui na Terra. Enviado pro espaço. E quando voltou do espaço, voltou com essa mutação. Então o cara fala bem assim. A gente precisa conseguir conter a bolha. A gente precisa conseguir prender a bolha. Mas a gente não pode matar ela. Aí o cara fala bem assim. Mas pelo amor de Deus. E os civis? E as pessoas que estão lá embaixo na cidade? Aí ele fala, essas aí podem morrer todas. O negócio é a bolha. Ah, como eu adoro. O Brian fica doido. Claro que o pessoal percebe que ele tá lá. E aí o chefe de operação fala, mata ele. Pega ele. Ele tá contaminado. Ele começa a criar fake news com o moleque que tá contaminado. Pro pessoal prender o moleque. Enquanto isso, a Maggie que tá lá nos esgotos. Tá conseguindo fugir da bolha. Essa cena até que a gente percebe que ela tá vindo pela água. Porque ela sabe nadar. A bolha é boa mesmo, gente. Ela não só anda pelas paredes. Ela sabe nadar. Para, vem. E é legal a cena, tá? Porque é só a aguinha mexendo. Aquela coisa meio tubarão. Tem um bagulho aí debaixo. Enorme. Eles correm. Tentam subir nos canos. E o amiguinho do irmão da Maggie é pego. Ai, gente. É uma pena. Porque ele é levado. A Maggie, corajosona, vai atrás. Não consegue pegar ele. E quando a gente vê, ele já tá todo derretido assim. E aí me pega, tá, gente? Porque quando mexe com as crianças, aí me pega. Porque filme de terror é muito bom os adolescentes, os adultos e tal. Quando o monstro mata a criança, a gente vê que ele mata qualquer um mesmo. Aí pra mim, eu falo, bom, gente. Em nome de Jesus, vamos se entregar. Que eu não tenho mais perna pra correr, não. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Por fim, a Maggie consegue fazer o irmão passar lá por um lugarzinho assim que ele consegue sair. E ela se joga pra trás da bolha e consegue sair por um lugar escorregadinho. Por quê? O pessoal da contenção, né? Da contaminação, tá atirando na bolha. Então acaba chamando a atenção da bolha. Nisso, a Maggie consegue fugir. A gente acha que vai dar merda uma hora. Mas aí, o Brian aparece do nada dentro dos dutos lá de esgoto e resgata ela. De moto ele tá. Não me pergunte. Não sei. Não sei. Tá? Não sei. Ele simplesmente tá de moto dentro dos dutos lá do esgoto. Aí a gente percebe que o chefe de operação, ele é pau no c*** mesmo. Porque quando eles estão saindo, eles encontram, né? Uma saída. Aí nisso já tá o Brian, a Maggie e tem um cara só da contenção. Porque os outros já foram com Deus, né? A bolha já deu um jeito neles. Esse chefe de operação vê eles e ele fala assim, cara, estamos saindo. Ele fala, não, pode fechar o bueiro. Porque se a bolha assassina tá aí embaixo, a gente fecha o bueiro, contém ela aí embaixo. E a gente vê como a gente vai tirar e recuperar ela pra levar pro... Porque ele jura, né? Ele nem sabe como é que tá a bolha assassina. Mas ele jura que vai dar pra eles levarem pro laboratório. Ele é c***, gente. Ele fecha e ele ainda bota a roda da caminhonete em cima pra eles não conseguirem sair mesmo. Mas o Brian, ele é p*** louca, né? Então ele percebe que o cara da contenção tem tipo um míssel. E aí ele pega esse míssel e o cara fala, não adianta, porque isso aqui não vai matar a bolha. Ele fala, não, não é pra bolha não. Ele solta o míssel na boca da tampa do esgoto. Meu Deus! Explode a tampa, explode o carro, explode tudo. Porque o moleque, ele é p*** louca mesmo, entendeu? Eu gosto dele. Eles saem. O coronel, na hora, manda a galera matar ele porque ele tá infectado. Ele vai infectar a cidade. Ele é infeccioso e tal. Só que a galera meio que não compra a ideia. A galera fica meio, pera, mas pera aí. Deixa eu, vamos ver o que ele tem pra falar. Quando ele começa a entregar que a bolha assassina é um experimento do governo, não sei o que e tal. O próprio coronel pega a arma pra atirar nele, só que aí a bolha assassina pega o coronel e leva ele lá pros dutos, né, do esgoto. E aí a gente vê ela invadindo por dentro da roupa dele, assim. É muito legal, assim. Porque tem gente que ela come por dentro, tem gente que ela come por fora. A bolha é um grande mistério, como você vai ser morto pela bolha assassina, né? A diversão tá aí. Bom, a equipe de contenção ali de contaminação, depois que o coronel morrer, ele fala bem assim. Gente, quer saber de uma coisa? Vamos explodir essa merda dessa bolha assassina? Porque a gente nem sabe o que fazer com ela. Só o coronel que sabia. Ele vai lá, joga uma bomba lá de baixo no esgoto e sai olhando pra frente falando. Cara, arrasei, matei a bolha. Só que não, gente. Explode, mas a bolha, ela tá viva. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que Barbie Butterfly voa, né? Ela ainda está viva. Ela sai, aí ela sai louca de ódio. Comendo todo mundo, puxando, puxando civil, puxando o pessoal da Contenção. Eu não sei se só eu não sabia o que era civil, tá, gente? Mas quando a gente fala civil, é gente normal, tá? Então, tipo, puxando, comendo gente normal, comendo gente da Contenção, ela tá indo embora. Aí a Maggie pega um extintor, porque não tem mais com o que se defender. Quando a bolha vai pegar ela, ela solta o extintor, ela percebe que a bolha recua. Aí ela se dá conta. Aí ela fala, ei, a bolha não é imune ao frio. O frio pega a bolha. Ela foge do frio. Com essa constatação, o Brian sai correndo. E ele vai lá pra um lugar, num canto da cidade, pegar um caminhão de fazer neve. Porque lá nos Estados Unidos eles têm muita coisa de neve. E aí, no caso, estavam falando que naquele estado quase que não estava nevando. Então, eles meio que fazem com que neva. Neva? É neva que fala? Fazem com que neve. Acho que é neve. É por isso que muitos de vocês não passam no Enem. Ele vem com o caminhão louco. É claro que dá babado, porque, né, o filme tem que criar essa tensão. Então, o caminhão capota. A gente fica tipo, ai, meu Deus do céu. No final, a Maggie percebe onde que tá o galão de gelo que faz a neve. Bota uma bomba no galão de gelo e atrai a bolha assassina. A bolha vai pra cima, agarra o negócio, a bomba explode. Explode em gelo, né? Não sei se é hidrogênio, não sei o que é aquilo. Explode e simplesmente congela a bolha, fazendo ela virar aqueles cristalzinhos coloridos. Então, tipo, a rua fica, tipo, inundada de cristalzinhos coloridos. Super bonitinho ela morta, sabe? Tipo, gostei dela morta. Ela vive é nojenta, mas ela morta fica bonitinho. Colocar aquele cristalzinho assim, ó, pra proteger, né, gente? É coisa, filtra energia. Calada! O fato é que, boom, a bolha assassina está morta. A cidade venceu. A Maggie venceu. No final, acaba tudo bem, né? Mas não. Mostra um tempo depois. Tem o pastor ministrando lá a palavra de Deus e tal, num lugar, tipo, super remoto, assim. Parece um lugar abandonado. Parece um deserto. Quando, de repente, ele termina, entra uma fiel lá no camarim dele e fala assim, você sabe quando que vai ser o apocalipse? Porque ele fica pregando o apocalipse, né? Aí ele fala bem assim, ainda não, mas será em breve. Ele mostra o pó... Lembra que ele pegou o cristalzinho na lanchonete? Pois é, ele mostra. Aí tá os pedacinhos da bolha assassina. Se uniu, derreteu e virou a bolha assassina. Ou seja, deixa claro pra gente que aqueles pedaços de gelo lá, o pessoal vai ter que congelar pra sempre aquilo lá. Vai ter que ficar pra sempre congelado. Descongelou, vai virar a bolha assassina. E, meu amor, pode descongelar um pedacinho desse tamanho aqui, ó. Se ela encontrar uma matéria orgânica, ela come. E aí é só comer os ratos, as baratas. Ela vai ficando grande de novo. É babado, gente. A bolha assassina é babado. E, desse jeito, aí sim, acaba o filme A Bolha Assassina, de 1987. Na verdade, 1989. Graças a Deus, essa parte! Não, ficou legal. Eu amei. Eu amei relembrar. Eu amei, tipo... Eu fiquei com medo, de novo, enquanto eu assistia. É um filme muito legal de se assistir, de fato. Apesar de ter, né, de ser essa produção dos anos 80, tem aquele furo... Tem um furo só, que eu não gosto muito quando tem esse tipo de furo. Porque tem muito esse tipo de furo no Chuck, que é um tipo de conveniência que tem. Que é o seguinte, quando o casal tesudo tá lá no carro, e o cara enfia a mão no peito da menina, aí ele percebe que... A gente percebe que a bolha assassina já comeu ela. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, como que a bolha assassina comeu aquela menina? E ela não deu um gritinho. Como que ela foi levada a óbito, sem ter dado um... Ai! Gritinho de nada. De sentir a bolha, seja no pé, seja na perna. Não, ela tava muito bêbada. Mas mesmo bêbada, a pessoa, ela tem os reflexos, né? E aí, tipo, eu acho que esse é o único furo que eu fico mais nervoso, assim, com esse filme. Fora isso, gente, o filme é muito bom. Ele é assustador, ele é terror. Dependendo da idade que você tem, se você assistir, você fica meio impressionado com as imagens. A maquiagem é excelente. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de trazer a bolha assassina. E, bom, vocês sabem que o grande lance do Assiste Comigo é, de fato, trazer filmes antigos, que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Então, nessa levada, ainda esse mês vai ter o Labrinto do Fauno, vai ter da Magia Sedução e tal, que são filmes mais antigos. Tem, às vezes, pessoas que pedem pra eu falar, né, sobre filmes mais atuais. Esses filmes mais atuais, eu faço de um jeito mais diferente, porque aí eu não faço o Assiste Comigo, eu faço um review, né? Eu faço um review do filme, eu trago as cenas mais legais, componho a ideia do filme todo, não como o Assiste Comigo. E aí, é desse jeito, tá, gente? Mas aí, quando o filme fizer pelo menos uns 10 anos, é que o que foi lançado agora, daqui 10 anos, provavelmente, aí eu trago ele num Assiste Comigo, eu acho. Será? Tô falando besteira. Não, pode ser que eu traga filmes atuais, não sei. Só lancei aqui, gente. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. É sobre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí o que foi que vocês acharam, engaja o vídeo. Deixa o like, tá, pra falar pro YouTube que, ó, o criador tá fazendo um bom trabalho aqui no YouTube. Pode recomendar pra outras pessoas, que as pessoas têm que conhecer a bolha assassina. Show! Então é isso. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado.